Olá pessoal, vamos deixar o like aí pessoal, eu estou sem celular galera, se vocês puderem tiver um celular aí que estiver gravando, nem precisa estar ligando, essa música aqui é muito fácil, sol maior, mi menor, lá menor, é maior, o meu coração do sul, no dia em que eu te vi, eu te amo, dó, eu te adoro, ré, meu amor, dó, tu és o meu bem querido, a razão desse meu viver, sem você minha vida, vai ser triste e vazia, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 baixo Da noite vindo aqui no ar Baixo em cima, cima, baixo, é Estimulha tão ruim Lembro de você, eu fico triste Até me dá vontade de chorar Só maior te lembra que o amor não mais existe É, mas existe, mas sempre é de te amar Lembro de você, eu fico triste Até me dá vontade de chorar E lembra que o amor não mais existe É maior, mas existe, é consegue, sempre é de te amar Baixo em cima, cima, baixo Eu vou aqui viver Nunca mais esquecer Vejo que eu te dei Sol maior, Mi menor, Lá menor É menor, é maior Então pessoal, é Fá, assim Baixo, cima, baixo, baixo Baixo em cima, cima, baixo, baixo Baixo em cima, baixo, baixo, baixo é simplificado, obrigado a todos, eu estou sem celular, meu celular quebrou, mandei consertar, mas esse negócio de free fire aqui em casa está demais, sem controle, eles pegam o meu celular, e olha só Deus, obrigado, sei que vocês não tem nada com isso, obrigado pessoal, estamos juntos, estou esperando virar um mês para comprar um celular, obrigado a todos.